Torneio de Slime? Claro que sim! O troféu do torneio é meu! Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre Start, hoje eu vou fazer aquele vídeo que vocês me pediram muito que é Rico vs Pobre fazendo Slime Parte 7 Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo Deixe seu like e faça parte da Família Start! E a meta para esse vídeo é 8 mil likes Se você vai bater a meta de 8 mil likes, eu faço a parte 8 bem legal para vocês, tá? Então vamos lá! E clica bastante e manda o like assim, ó Muito like! Lembrando como sempre que esse vídeo não é para discriminar ninguém Ai, que nojo! Uma fralda! Eu acabei de ter uma ideia Vou fazer uma moeba de... Fralda Oi irmãozinho! Eu vim pegar sua foda emprestada e eu já te devolvo Ô Michael, o pai não vai gostar Vou fazer minha moeba agora Tem que tirar esse chão de dentro Todinho Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de água Vou fazer minha moeba de água Beleza Curaça 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 Agora eu vou mexer. Ixi, faltou água boricada. Vou lá buscar na farmácia. Eu vou mexer na farmácia. Nossa, minha moeda tá incrível Boa Marcos, eu não falei que o pai vai ficar bravo Marcos, só tinha três fraldas, tu pegou todas as fraldas, Marcos Agora o menino tá mijado lá Eu não acredito que tu fez isso, deixa eu ver isso aqui Aqui, ó, sempre esses negócios, sempre essas amoebas aqui Pega isso aqui, eu vou lá buscar a fralda, não pega mais Tá, vamos Vamos lá, Helena Torneio de slime? Claro que sim Jaime Oi, senhor Hoje eu vou participar de um torneio e eu preciso aprender várias receitas Sim, senhor, vamos fazer várias então Preparado? Sim Bate aí É nóis Bate aqui, deixa que eu toque sozinho Senhor O quê? Comprei vários produtos pra gente fazer nossa slime Uma vai ser mais diferente que a outra Vai ter de sabão líquido Vai ter de bom ar, senhor Bom ar Vai ter de tênis pé com creme dental, senhor E vai ter aqui de tinta glaxa e água boricada E vamos fazer bem rapidinho, senhor Senhor Então, o senhor vai caprichar Os cachorros estão latindo, né, senhor? Jaime, já deu com muito com os cachorros? Sim, senhor, já dei Mas eu acho que esse é um pouquinho mais de novo Qual, senhor? Vamos fazer assim Vamos fazer uma rosa com as meninas Quando tiver menino na escola, você vai saber E uma com corante verde, tá? Então, essa é laranja Essa é verde E essa é pique E essa é pique Que bonita cor Aqui vai ser com corante, senhor Corante verde É bonitinho Uma azulzinha Vamos fazer uma... Corante O senhor sabe falar inglês, senhor Claro que sei Eu mal sei falar português Olha só Senhor, ajuda a mexer, senhor O que é que mexer, senhor? Senhor, agora eu vou colocar sabão líquido no rosa Sabão líquido Pode mexer, senhor Sabão líquido Quando o senhor mexe aí, eu vou colocar a pasta de dente aqui Agora nós vamos colocar o tênis pé Nessa pé aí ou nessa? Nessa aqui A gente tem esse pé assim, ó E isso, pronto Eu nunca usei Eu usei Esse cheiro é muito bom, né? Essa verde aqui, senhor Preste bem atenção O senhor vai fazer no torneio Vai ser bom ar Hum, cheiro bom Senhor, aqui é a última, senhor Essa agora foi usada tinta guache, cola branca e essa aqui é o do Ricardo Só um pouquinho Quer ver como é fácil? Então, Kelvin, deu um trabalho, hein? É mesmo Nossa Vamos ver essa aqui de sabão líquido Será que está muito boa? Olha o papãozinho Que bonita Olha o tipo de sorvete É muito boa É muito boa É muito boa Tá legal, né? É maciozinho Olha o barulho Agora nós vamos ver A de creme dental e tênis pé Deixa eu usar esse doido Olha, até branquinho Essa aqui nem gruda Essa aqui está muito boa Agora essa daqui foi de bom ar Olha Aí está bom Show Vamos passar para a outra agora Essa aqui, senhor, foi água boricada E tinta guache Agora Vamos ver Olha Olha, senhor É uma legal essa, né? Jaime, o que tu acha de a gente misturar toda a slime? Boa, senhor É boa É pra já Vamos lá Vamos ver tudo aqui Vamos pegar essa primeira aqui, senhor Primeira roda Rolinha putt-putt Vamos lá Olha, dá uma tomada para você É É É Tira, né? Tira, tira A vestoura está aqui junto, olha Vem cair 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 Gente A gente vai tirar aqui Agora essa daqui, lá, gente Vamos lá Vai, barulha Da hora, senhor Está misturando Vamos usar a vestoura junto Vamos lá Estoura aí Estou estourando Olha aqui Olha aqui Vai ficar um Já é Olha que bonito Nossa, isso aqui é Aqui, homem, posso fazer um pedido? Deixa eu ver Deixa eu ver um pedacinho Aqui Pode pegar o tanto que tu quiser Nossa, isso aqui é Nossa, isso aqui é Errado Obrigado Tem que Vou levar Tem que Tchau Tchau Bom descanso e bom divertimento Obrigado, senhor O troféu do torneio é meu Então, galerinha Chegou o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Ah, gente Eu queria deixar uma mensagem aqui pra vocês Não importa se você é rico Ou se você é pobre O importante é você ser feliz Tá? Então se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo Beijo E até o próximo vídeo Tchau, galerinha Tchau